Música Lucas, o arido Bonito, o ambrido Holvins Productions Eu fui nessa catação Mano, eu não tô a ver bem Eu faço um tempo que nesse mercado Meu nome chegou E tu, minha garina, soube fazer Tinha no sapo de terror Fechar a porta do sucesso Tinha que pular do muro Estamos a mandar pro peito E vocês são tão vifú Tua meta em rap e no gesso A mulher e o meu doso, confesso Tinha que mudar de bairro Porque de onde vão não tem progresso Tem tanto brilho no puto Mil dez que barrava agora querem estar comigo Até moirreiras comentando o drip Porque eu já não tô achando a complime Tem tanto brilho no puto Mil dez que barrava agora querem estar comigo Até moirreiras comentando o drip Porque eu já não tô achando a complime Oclos curum é uma noite Não estamos achando a complime Quando eu só tô decasado Não estamos achando a complime Na piscina entro de fato Não estamos achando a complime Ai, não estamos achando a complime Eu não estamos achando a me complime Tanto drip na malha do neve Quero sempre falar da minha vez Tua cara tô bem focado no deal Eu cheguei muito tempo, não tô a vi bem E na tua pô não tô a ver ninguém Toda de rap são cópia Pois a princesa comigo são porcas Eu lentei do nome, a piscina de vence Sinto da gude, calça, eu dormei Ninguém me inveja porque não sei Conta top, antes de eu subir no pão com o mofo Eu tô aleijado e tu canta em Coca-Cola Estes niggas sabem que eu sou caro E essa toda é bitch, sabe que eu sou barro Eu fui me nascido rodilho Voltando à noite com uma bebê em dia Desde o 14 com o Gaitan na via Eu acredito que a quebrada já foi Eu lentei na prova que o Gaitan venceu Tua beija foi minha quando dava gosto Esquece essa miúda só te faz de bobo A PM mexe o copo, pode forçar no bifar do Lloyd Isso não é bengue, é bloco da cabeça Tua vinda é calma, ué, não tô comprensso Olha em tua mão, fechar a porta do sucesso Tem que pular do muro Nós tamo a mandar pro peito E vocês sultam sem furo Tua mãe tem rap e no gesso A mulher e o meu doce, eu confesso Tem que ficar em multa de bairro Porque Dandovel não tem progresso Tem tanto brilho no puto E diz que barrava agora quer em tá comigo Até moirreiras comentando do Evie Porque hoje eu não tô a xayná com clima É tanto brilho no puto E diz que barrava agora quer em tá comigo Até moirreiras comentando do Evie Porque hoje eu não tô a xayná com clima O Clú escuro e meu má noite Não tão a xayná com clima Doide sou todo de trazado Não tão a xayná com clima Na piscina entro de fato Nun tão a xayná com clima Aaaay Nun tá má xayná com clima Não dá mais jane a vom clima